Põe a foto aqui, ah, esse caso, esse caso é emblemático também da impunidade nesse país. Um homem, ele não aceita o fim do relacionamento e sequestra simplesmente a filha da ex-mulher pra vingar. Esta menina que você está vendo e que viu a morte perto dela, tem apenas 4 anos de idade. Ela foi levada por Robson há exatamente 11 dias. Vem pra mim, por favor. O namoro com Marisa, mãe da criança, começou na cadeia. O Robson cumpria a pena por furto. Ele estava nas ruas graças a esse maldito benefício da saída temporária que o Percival tanto fala aqui, que é algo absurdo. Em casa, ele começa a ficar agressivo. Marisa termina tudo. Revoltado, ele quebra o que vê pela frente e some com a menina. Põe no ar. Um reencontro emocionado. Saudade e amor que transbordam pelo olhar e se unem em um forte abraço. A dor da separação deu lugar à alegria das brincadeiras entre mãe e filha. Mãe! A criança, que tem 4 anos, foi sequestrada pelo então namorado da mãe, o presidiário Robson Rodrigues de Souza. Foram 11 dias de uma longa espera até a criança ser devolvida para a mãe. Só quero saber se ela está bem, como que ela está, se ela está viva, se ela morreu. Quando o dia amanheceu, Marisa não tinha a doção de que pouco depois iria receber a notícia que ela tanto esperava. Ainda muito desesperada, angustiada, sem informações da filha, ela precisava continuar as atividades do dia a dia. Tanto que foi até uma agência bancária que fica aqui bem perto. Era por volta das 9 horas da manhã. Ela não estava em casa quando Robson apareceu e abandonou Ana Clara nesse comércio que fica bem ao lado da casa da família. Depois de deixar a criança aqui na frente, ele simplesmente fugiu. Robson estava preso quando ele e Marisa começaram a namorar. Mas, recentemente, ele teve direito a uma saída temporária. Passou a maior parte dos dias na casa de Marisa, até que o comportamento dele começou a mudar. Até por isso, Marisa estava decidida a terminar o relacionamento. Tanto que ela teria escrito uma carta para Robson e entregue para uma sobrinha e depois foi trabalhar. Ela pedia para que ele deixasse a casa. Mas Robson não aceitou o fim do namoro. Ele fez uma série de ameaças à família de Marisa, chegou a quebrar diversos móveis dentro da casa e depois fugiu com Ana Clara. Como ele não voltou para a prisão, foi considerado o foragido da justiça. Marisa, que por medo, desde o dia do sequestro, não dormia em casa, agora pretende voltar ao imóvel com a filha para tentar retomar a rotina. Eu vim na delegacia só para fazer um exame dela e pronto, já estava liberado para ir para casa. E como é que ela está? Está bem? O que ela contou de como foi esse tempo com ele? Ela está bem, sim, graças a Deus. Ela está bem. Ela falou assim também que nos momentos que ela esteve com ele, não aconteceu nada. Nossa, imagina o desespero da mulher. Viu ela desmaiando no meio da entrevista. Agora eu pergunto, tem ali a parte que a moça perde os sentidos no meio da entrevista? Eu pergunto para você de casa. Uma pessoa que sequestra o filho do senhor, a pessoa que sequestra o filho da senhora, merece o quê? Se te sequestram o seu filho, Deus que nos perdoe, se algum filho de vocês é sequestrado, o que você pai acha que merece para esse bandido? Eu tenho certeza que vocês devem estar falando. Prisão perpétua, pena de morte. Olha só, olha o desespero da moça. Do nada, olha. Do nada. Ela estava dando a entrevista, do nada perdeu os sentidos. De uma hora para outra. De uma hora para outra ela perde os sentidos. Eu só quero saber se ela está bem, se ficou tadinha dela, se ela está vivo, se ela morreu. Olha, olha. Vem para mim, por favor. Que essa imagem seja emblemática para as nossas autoridades de Brasília de uma vez por todas. Carcar a caneta nessa legislação. Vocês têm pena de bandido porque vocês andam de carro blindado, moram em mansões cercadas por segurança, vão para lá e para cá, a polícia é obrigada a ficar fazendo escolta. A gente não. A gente não.